E aí, tudo bom? Nesse vídeo, você vai aprender quais são os rituais da manhã com muita energia do Tony Robbins. O Tony Robbins, ele é um coach internacional. Eu já fui na palestra dele, no evento dele aqui em São Paulo. Da única vez que ele veio aqui no Brasil, até então. E esse cara, ele tem muita energia. A vibração dele é muito alta. E hoje, você vai aprender qual é a rotina que ele faz. Ele é uma pessoa que ajuda milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Então, ele causa muito impacto na vida das pessoas. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui, onde ele revela como que ele faz, qual é o ritual que ele usa assim que ele acorda de manhã. Eu admiro há muito tempo o convidado de hoje. Ele impactou dezenas de milhares de vidas no mundo todo. E ele escreveu um livro novo, do qual falaremos hoje. Tony Robbins é um autor de best-sellers, empreendedor e filantropo. Por mais 37 anos, milhões de pessoas desfrutaram o entusiasmo, o humor e o poder de transformação de seus eventos de negócios e desenvolvimento pessoal. Ele é o principal estrategista de vida e de negócios do país. Ele é convidado para dar consultoria e ser coach de alguns dos melhores atletas, artistas e CEOs da Fortune 500. E até presidentes de países. Robbins é um fundador ou sócio de mais de uma dezena de empresas. Em indústrias tão diversas quanto um resort de cinco estrelas em Fiji. A fabricação de próteses através de impressoras em 3D, com a Tony Robbins Foundation e seus fundos de contrapartida. Tony alimenta 4 milhões de pessoas por ano em 56 países. Ele também deu início a programas em mais de 1.500 escolas, 700 prisões e 50 mil ONGs e abrigos. Ele vive em Palm Beach, Flórida. Tony, é incrível ter você aqui. Muito obrigada por vir. Obrigado por me receber. Acho que já lhe contei isso. Quando você me entrevistou para o Tenney Money Masters, quero lhe agradecer do fundo do meu coração. Quando eu tinha 20 e poucos anos, fui a um Lash Tepower Writing e você causou um impacto enorme em mim. Isso influenciou tudo o que fiz pessoalmente e tudo nos meus negócios. Quero que saiba que quem você é, o que você faz e como você serve, faz uma diferença enorme. E é importantíssimo ter você aqui. Isso é muito gentil. Então, obrigado. Vamos começar. Uma das coisas que mais admiro em você é sua energia, sua paixão e seu vigor. Você faz isso há mais de três décadas e todos que assistem já estão me aproximando de quatro. E isso é demais. É incrível. Uma das coisas que admiro é que você continua melhorando. Continua fazendo mais. Continua servindo num nível mais elevado. Sob o ponto de vista do vigor pessoal. Conte o que você faz todos os dias. Quais são seus hábitos. Como se mantém nesse alto nível de serviço? Acho que há um aspecto físico. Faço o equivalente de uma ultramaratona todo fim de semana. Faço 52 horas. No último dia, 42 quilômetros. Nos anteriores, 35 quilômetros. Fisicamente, preciso estar em ótima forma. Estou em melhor forma hoje, com a resistência e força muscular, do que quando eu tinha 25 anos. E isso é ótimo. Mas antes, o mais importante é o aspecto psicológico e espiritual. A energia vem primeiro, não do seu corpo, nem da comida, nem do sono. Pois já passei um tempão sem isso e dei conta. A energia vem de ter uma missão. De algo que atrai você, e não o que você força. Há duas formas de motivação. Você pode se forçar a fazer as coisas, mas é um esforço muito grande. Mas se algo for atraído, se houver algo que você queira servir, que seja maior que você, que empolgue você, algo que você é, pelo qual você foi feito. Então, há um nível de energia que ninguém imaginaria existir. Todos temos isso. Mas a maioria não se conecta com isso, nem a libera. Todo santo dia, eu me conecto com ela e a libero. Eu não espero que seja lá, mesmo sabendo que estará. Eu não dou como certo. Então, começa o meu dia com o que chamo de preparação. Não é uma meditação, mas tem qualidades meditativas. Eu sento. A primeira coisa que faz de manhã é entrar num banho quente e depois entre na água gelada. Todas as minhas casas, infelizmente, preciso ter várias casas. Numa, pulo dentro de um rio. Já esteve lá. Já. Em outros lugares, mergulho no gelado. Com isso, treino meu sistema nervoso para ir de 0 a 100, assim. Todos os músculos, nervos e órgãos acordam numa água de 13 graus. É a minha disciplina mental. Depois, vem essa preparação. Eu sento e faço um mínimo de 10 minutos. Se você não tem 10 minutos, você não tem vida. Não tem desculpa. Sente-se e faça 3 minutos e meio de respiração explosiva. É um padrão que muda a minha bioquímica. Depois de fazer 3 vezes e 30 dessas respirações intensas, fecho os olhos e já estou num estado alterado. E foco primeiro por 3,5 minutos em pelo menos 3 coisas na minha vida, pelos quais sou grato. Não de forma artificial ou mental. Eu entro no meu corpo e sinto. E uma dessas coisas tem de ser algo bem simples. O vento soprando na minha pele. O olhar do meu filho ou da minha filha. Algo que seja bem fundamental. Mas eu realmente cultivo essa sensação de gratidão. E apreciação por esses sentimentos. Isso por 3,5 minutos. Depois de 3,5 minutos em que me foco em cura, fortalecimento e nos servir, começo comigo e passo para 5 pessoas na minha vida e parceiros. E mando amor para elas. Pode parecer brega, mas para mim, isso faz parte de por que estou aqui. E faz parte de cultivar essa energia. cura e fortalecimento. Fortalecer minha paixão, meu apreço, meus insights, minha capacidade e minha resistência. Depois, nos últimos 3 minutos, é o que chamo de 3 para prosperar. O que eu realmente quero fazer acontecer, às vezes, é sobre o que farei em 6 meses, um mês ou hoje. Eu mudo, mas eu vejo, sinto e me aproprio de que isso é feito. E isso é o começo do meu dia. Depois, vou malhar ou algo assim. Uma mensagem pessoal de Anthony Robbins. As 5 chaves para prosperar. Ter uma vida incrível. Olá, sou o Tony Robbins. Ouçam, com tudo isso acontecendo, eu só quero checar com você e ver se consigo extrair algo válido para a sua vida. Estou curioso. Como é a sua vida hoje? Como você está indo? Como está a sua família? Como vão os seus negócios? A razão que eu pergunto isso é porque passei os últimos 6 meses viajando tanto como eu nunca havia feito em minha vida. Estive trabalhando em um show de TV e, simultaneamente, estive trabalhando com pessoas em negócios e em suas vidas individuais em volta do mundo. Dos Estados Unidos a Londres. Londres a Beijing. Beijing a China. China a Singapura. Para a Tailândia. De volta para Roma. Digo, em todo o mundo. E em todo o lugar que eu vou, eu vejo pessoas que estão extremamente estressadas. Eu vejo muito estresse nunca visto antes. Mesmo que a economia desse uma virada. A economia pode virar. O mercado de ações também pode. Mas a maioria das pessoas não sente isso. Os trabalhos podem dar uma guinada e tem muita gente sentindo um enorme estresse. Então, como vai você? Se você está indo muito bem, eu estou aqui para parabenizá-lo. Eu gostaria de compartilhar algo com você que talvez você possa usar para ajudar alguém com quem você se importe. Talvez não indo tão bem como você está. Mas, de qualquer jeito, nós sempre podemos melhorar. Essas cinco chaves que quero compartilhar com você podem ser úteis para a sua própria vida. Não importa onde você esteja, te levarão para o próximo nível. se você está enfrentando épocas de desafios ou algo que você realmente se importa. Sabe, o que eu posso fazer rapidamente na internet que tenha algum valor para lhe dar alguma perspectiva, te dar um pouquinho de um plano rápido para movê-lo adiante? Bem, eu vim com essas cinco chaves muito interessantes. No outubro passado, eu me encontrei em uma posição onde cada um no mundo estava preocupado. Recebi ligações de meu barbeiro a um bilionário ao qual eu treino a gerenciar suas finanças. Nos últimos 17 anos, estava afetando todo mundo. Trilhões de dólares desapareceram do mercado de ações, todos pirando sobre o que fazer. Então, recebi um chamado que dizia você pode vir até aqui e motivar as pessoas? Oh, meu Deus! Não é o que eu faço? Bem, você pode dizer algo a elas que realmente irá ajudá-las? Sim, eu posso. Quanto tempo eu tenho? Bem, cerca de cinco minutos. Eu pensei Oh, meu Deus! O que eu posso fazer em cinco minutos? Então, comecei pensando sobre Vamos olhar no que você pode fazer de verdade. Que seja realmente simples. Mas que funcionou de verdade para mim. Existem tantas estratégias assim como você faz em sua vida. Eu normalmente atendo ao chamado quando surge um desafio. Bem, e se eu olhar para isso de um modo diferente? E se eu olhar para o que eu fiz em minha vida durante minhas épocas mais difíceis? Isso pode ser útil a você também. Você pode olhar para si mesmo e dizer Quando eu me encontrava nas épocas mais difíceis e consegui me tirar de lá? Como eu fiz isso? Qual foi o elemento que fez a grande diferença em sua vida? Quando você deu a sua guinada? Quando você saiu de seja lá qual foi a sua pior tarefa? Para mim os tempos ruins começaram quando eu era apenas uma criança. Meus pais se separaram. Minha mãe se afastou de meu pai e me chutou para fora. Me chutou rapidinho. Voltou para o leste. E eu estava literalmente dormindo em meu carro pensando em como sobreviver. Durante todo esse tempo eu pensava em o que eu tenho que fazer para mudar a mim mesmo. porque primeiro eu estava apenas depressivo pensando que não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tive uma experiência semelhante de um modo diferente em um estágio totalmente diferente em minha vida. Aos 13 anos diagnosticaram algo em meu cérebro. O que digo é que sua vida inteira se transforma em uma total incerteza. O que você faz para pôr as coisas em ordem? Nesse nível fundamental eu fiz cinco coisas e são essas cinco que eu lhe convido a considerar em sua vida para levar a si mesmo ao próximo nível e a prosperar durante as épocas difíceis ou dar uma guinada e começar a prosperar. A primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer para dar a sua guinada é assuma o controle de sua mente. Especificamente você tem que alimentar e fortalecer a sua mente. A mente é um lugar interessante. O medo pode tomar conta desse lugar. A incerteza pode preencher todos esses pensamentos. para fazer com que você acredite que as coisas sempre serão ruins. Que elas nunca darão uma virada. Que nós não temos a capacidade. É a natureza das vozes interiores. Todo mundo sente isso algumas vezes. Talvez você não esteja sentindo isso agora mesmo. Mas tenho certeza que há horas em que isso ocorre. Então para controlar o seu foco o que você faz? Bem, eu estava totalmente certo de que eu tinha isso. Voltando atrás quando eu estava por mim mesmo tentando descobrir o que fazer eu percebi de algum modo para ter o controle da minha mente eu tenho que alimentá-la. E se eu não alimentasse a minha mente eu estaria vivendo junto das ervas daninhas. Elas vinham me rodear. Quero dizer, hoje tudo o que você faz é pegar seu telefone você tem todo tipo de mensagens que lhe tomam toda atenção. Google, notícias, CNN qualquer um desses que você faça está constantemente vindo até nós. Um dos meus primeiros professores Jim Rohn falou comigo anos atrás ele disse Tony, todos os dias você terá que manter guarda na porta da sua mente. Ele me disse sabe, eu lhe darei uma boa lição pense nisso. E se o seu pior inimigo em todo o mundo vier e jogar algum açúcar no seu café o que vai acontecer com você? Eu era apenas um garoto de 17 anos estava apenas começando eu disse como assim vai ficar adoçado? Ele disse está certo então ele disse e se o seu melhor amigo com a melhor intenção do mundo jogar uma gota de estriquinina em seu café eu não estaria bem está correto então lembre-se a vida é os dois açúcar e estriquinina é melhor você montar guarda em seu café mantenha a guarda na porta de sua mente porque coisas serão alimentadas lá e você começa a aceitá-las você começa a acreditar nelas você começa a necessitar delas elas tomam conta de sua vida minha maneira mais rápida de combatê-las meu primeiro plano tentando esquecer do que houve em minha vida era ler eu era pobre eu dormia em meu carro eu me lembro que não havia internet e eu ia até a biblioteca e meu objetivo era alimentar a mente alimentar a mente pelo mínimo de uma hora por dia algumas vezes até mais onde eu lia algumas biografias eu lia a história de alguém que se encontrava em um inacreditável tempo de dificuldades e de como ele deu a volta ele me deu uma perspectiva ou eu lia um livro como você é o que você pensa se você ainda não leu você deve ler e de novo e de novo você pode ler em cerca de 20 minutos ou eu lia em busca de um sentido onde Victor Frank era um homem que literalmente vivia naquele tempo em Auschwitz perdendo toda sua família tentando suportar aquela época e achar algum valor essa história infectou minha mente com algo nutritivo algo forte nós somos o que comemos nós somos o que lemos nós somos o que damos ouvidos então eu alimentava minha mente entendendo as ideias e princípios de como as pessoas deram suas guinadas na vida eu fiz a mesma coisa a maior parte da minha vida começando aos 17 anos eu ouvia fitas cassetes ainda hoje estou constantemente alimentando minha mente eu não deixo ou espero que uma boa ideia interrompa-me seja ejetada na minha frente eu vejo uma grande ideia e preciso possuí-la eu tenho que ir além eu preciso alimentá-la em minha mente todos os dias então eu fiz isso com fitas cassetes fiz isso com livros e fiz isso literalmente fazendo repetições o mesmo para mim mesmo de novo de novo de novo com tanta intensidade para minha mente começar a acreditar então lendo ouvindo alimentando sua mente é o primeiro passo para sair do lugar da incerteza e começar a ter a capacidade de prosperar em qualquer ambiente qual é a segunda chave? em segundo lugar você tem que alimentar e fortalecer o seu corpo por mais simples que isso pareça se você der uma olhada em qualquer um dos meus trabalhos você sabe que eu acredito na fisiologia em primeiro lugar algumas vezes mesmo que você tente alimentar sua mente você pode alimentá-la mas as conversas continuam lutando o que pode mudar essa mentalidade mais rápido que tudo é uma mudança radical em seu corpo uma mudança radical em sua fisiologia como você faz isso? bem pense sobre isso quando os tempos são de incerteza o medo rasteja sobre ele o que é medo? medo é algo bastante físico ele te pega por inteiro ele realmente está lá com muita intensidade quando atingimos aquele nível de medo do lado escuro da alma quando sentimos que nada irá funcionar então como você dá a volta? sim você alimenta sua mente mas você também tem que fazer isso com seu corpo uma última vez você realmente força a si mesmo quando você está em uma corrida corrida leve ou caminhada mas no final você dá aquela puxada nos últimos 2 minutos 5 minutos qual for para você se sentir como seu coração vai explodir parece que vai jorrar sangue há muita intensidade em você e eu sei que sou um pouco demais mas esse é o porquê eu consigo dar a volta voltando atrás quando eu estava literalmente começando a minha jornada eu estava 18 quilos mais pesado do que estou agora e eu comecei a ajustar a minha mente mas não era o suficiente eu tinha que ajustar meu corpo então eu decidi correr eu peguei algumas fitas cassetes há muito tempo atrás antes dos iPods eu ouvia esses sons de um grupo chamado Heart eu nunca me esqueço e quando eu ouvia eu decidi ele correr eu não corria só Deus sabe quanto tempo por anos e eu sentia aquele barrigão e eu me forçava ao máximo como nunca antes e eu me esforçava mais e o sangue começava a correr em mim e era bombeado em meu cérebro em meu corpo então vá lá fora e perca peso vá lá fora e se esforce encha-se de força através de seja lá qual fosse a sua limitação antes quando isso estiver dentro de você essa força física aquela sensação de rompimento cada parte de seu ser começa a operar quando seu corpo muda sua cabeça muda qual a terceira chave? um terceiro passo você tem que ter um modelo que o inspire e que lhe mostre o caminho uma das maiores coisas que irá mudá-lo uma vez que você esteja mentalmente e fisicamente forte é que você precisa acreditar não basta estar certo você tem que ter a crença de que existe um caminho que irá levá-lo aonde você deseja ir seja lá o que você quiser mudar seu corpo sua mente suas emoções suas finanças seus relacionamentos você precisa de um modelo por exemplo no outubro passado quando eu tinha apenas alguns minutos para aparecer na tv como eu atingiria essas pessoas que pensavam que nunca reveriam suas perdas não apenas sendo positivo mas mostrando a ela um exemplo real é isso que um modelo é um exemplo real eu pensei o melhor exemplo é contar-lhes uma história então naquela época eu lhe disse muitas ações valiam 8 dólares e continuam valendo 8 dólares agora deixe-me contar-lhe as boas notícias e as más notícias algumas ações de 8 dólares agora valem 5 dólares ou 2 ou 1 dólar muitas delas valem agora 75 centavos de dólar as pessoas assustadas diziam isso não tem nada de positivo e eu disse aqui está o lado positivo se você estudar os padrões da história se você olhar o que aconteceu na época de 1930 se você olhar para o que aconteceu na época de 1970 nessas épocas já está bom quando o mercado teve uma enorme quebra e na depressão dos anos 70 teve um período não muito após isso onde houve uma grande alta uma ação de 8 dólares que havia baixado para 1 dólar ou para centavos não voltou para 8 dólares de imediato isso levou décadas mas uma ação de 75 centavos de dólar que valia 8 dólares nos anos 50 ou 60 passou de 75 centavos a 5 dólares literalmente em 1, 2 ou 3 meses aconteceu 2 vezes antes aconteceu com o mesmo padrão existe um modelo para isso isso significa se você for de 75 centavos a 5 dólares é um incremento de 2 mil por cento é um retorno gigantesco que a maioria dos investidores não verão em toda a sua vida isso aconteceu em 1, 2 ou 3 meses você pode fazer isso acontecer de novo eu não sei se agora é o momento de pular dentro eu estou dizendo que a hora está chegando você tem que estudá-la existem vários investidores pesquisem sobre Joey Templeton ele faleceu alguns meses atrás infelizmente eu não o conheci você não conhece esse nome é um dos maiores investidores da história e ele se tornou um investidor um bilionário diga-se de passagem começando seus investimentos com 10 mil dólares como ele fez isso? ele fez porque ele acreditava em fazer todo o seu dinheiro em tempos de máximo pessimismo esse foi o seu modelo em 1939 com a depressão a toda ele invade a Polônia e esse é o lugar onde tudo está indo por água abaixo ele pega seus 10 mil dólares e investe tudo o que pode no mercado de ações em ações que custavam 1 dólar muitas dessas ações vindas de falências mas o que você acha que aconteceu depois da guerra? as coisas voltam ao normal a temporada sempre retorna e ele se tornou um bilionário por causa desses investimentos ele investiu no Japão quando ninguém investia no Japão não havia modelo para fazer isso eles foram bombardeados ele comprava coisas por centavos eles cresceram e ele os vendia por enormes quantias se você está procurando fazer um negócio de sucesso hoje pensando como eu faço isso nessa economia apertada olhe em volta de seu modelo a sua volta estão fazendo isso bem são pessoas e você tem que encontrá-las veja a Zappers Zappers é uma companhia que apenas alguns anos atrás funcionava em uma garagem e nessa economia eles progrediram algo gigantesco eles farão bilhões de dólares neste ano melhor ainda se você anda se sentindo tipo perdeu seu emprego perdeu sua casa perdeu sua renda perdeu seu sustento se está encarando desafios inacreditáveis dê uma olhada em alguém como Nike V se não souber de quem estou falando vá ao meu blog é um nome bem difícil de pronunciar você pode assistir a toda a sua história lá esse é um cara que nasceu sem nenhuma perna nem braços literalmente ele não pode se vestir se alimentar sozinho ele queria morrer estava totalmente depressivo mas um dia ele decidiu olhar de um jeito diferente para a vida de algum modo ele começou a fortalecer sua mente e seu corpo e mudou seu interior o máximo que conseguiu agora ele inspira pessoas em volta de todo mundo crianças que acham que tem um grande problema não tem vem até ele como ele consegue fazer um telefonema e você vê que ele consegue ele tem apenas um pezinho por favor vá vê-lo você vai ser inspirado você apenas precisa de um contraste algumas vezes não apenas modelos de como atingir o sucesso mas também modelos de como lidarmos com nossos problemas e desafios então escolha um modelo que irá inspirá-lo e mostrar-lhe o caminho e a quarta chave é você tem que ter um planejamento você tem que ter a ação maciça não se preocupe com o planejamento exato muitos modelos não lhe darão uma exatidão mas tenha um plano de ação faça algo eu digo às pessoas o tempo todo apenas se lembre do poder da ação maciça a maior parte da vida as pessoas não começam uma jornada porque não estão tão certas do que fazer querem fazer certo querem fazer perfeito se você quer mudar o seu corpo ponha-se em movimento não fique esperando pelo treinador perfeito apenas vá lá fora e mova-se coloque seus sapatos e mova-se vá por impulso apenas lembre-se progresso produz felicidades se você começar a fazer progressos mantenha-se indo mesmo que não saia perfeito se não funcionar você sabe o que fazer apenas mude o seu projeto se não funcionar mude o seu projeto qualquer um desses mudará a sua vida o que te levará a progredir em uma situação difícil é tomar uma ação maciça tente algo mais mude tente mova-se isso deve acontecer no seu tempo deixa-me dar-lhe a chave final chave número 5 a quinta e a mais importante de todas deixe-me relembrá-lo a primeira coisa que você tem que fazer é alimentar e fortalecer sua mente leia ouça alimente a mente tome controle do seu foco fique de guarda para tudo que as pessoas dizem e foque naquilo que você deveria ouvir no que você pode controlar no que você pode fazer acontecer número 2 alimente e fortaleça seu corpo lembre-se medo incerteza são experiências físicas então o melhor para negociar com algo físico é obter físico mude o seu corpo vá perder peso vá correr faça algo que te deixe naquele estado se você veio a um de meus seminários você sabe exatamente o que fazer ter uma hora do poder você tem 20 minutos para progredir para treinar seu corpo e sua mente para se tornarem fortes outra vez número 3 tenha certeza de se colocar em posição de encontrar um modelo para inspirá-lo e mostrá-lo o caminho talvez seja um modelo de contrastes acha que sua vida é dura encontra alguém cuja vida era mais dura e deu a volta por cima talvez seja alguém que realmente teve sucesso onde você pode enxergar que existe um caminho que possa dar certo mesmo nas maiores dificuldades há sempre um caminho 4 tenha certeza de colocar-se em ação tenha um plano tome ação maciça e em quinto lugar mais importante que todas elas alimente seu espírito alimente e fortaleça seu espírito e só há uma maneira de fazer isso é encontrar aquilo pelo que você é grato não se apresse apenas tire um momento e pense sobre em que você tem muita sorte em sua vida é um rejuvenescimento para seu espírito quando paramos e pensamos em coisas que somos gratos e mais importante que alimentar o espírito é dar encontrar uma maneira de fazer algo para alguém que está pior que você está porque de que se trata tudo isso é sobre força é sobre perspectiva é sobre ação é sobre emoção é sobre coração e muitas pessoas perdem a oportunidade de sentir como se sua vida fizesse a diferença sou um grande crente de que o motivo importa porque você faz algo as pessoas podem sentir pessoas podem ser céticas podem ter seus julgamentos ou temores que lhes significam tanto mas em minha experiência em última análise por que você está fazendo as pessoas sentirem você está fazendo isso porque uma parte de você sabe que você está aqui em vida não apenas para obter mas para dar então deflaga acontecimentos a outras pessoas porque elas sentem a generosidade nisso e deflagra acontecimentos em você porque te lembra para que você foi feito estou lhes contando isso agora porque quero dar-lhes algumas ferramentas mas também porque quero convidar-lhes a participar de algo a ação de graças está chegando e deveria ser um tempo de dar graças mas infelizmente para muitas pessoas que tenho encontrado é apenas o dia de comer peru come muito vão assistir ao jogo de futebol e esquece do que se trata o espírito do feriado muitos de vocês me conhecem sabem a história do que aconteceu em minha vida e por que estou compartilhando isso agora quando eu tinha 11 anos minha família irmão mais novo irmã eu era o mais velho meu pai e minha mãe estavam em uma posição onde meu pai havia perdido o seu emprego nós não tínhamos nenhum dinheiro e nenhuma comida e não estávamos tendo um dia de ação de graças com certeza era deprimente meu pai dizia coisas a minha mãe minha mãe dizia coisas a meu pai e você nunca pode esquecer e você nunca pode voltar atrás e estávamos nesse buraco emocional e psicológico e eu sentia que nada iria melhorar e o que mudou a minha vida foi um simples ato de bondade alguém que até hoje eu ainda me emociono com isso é por isso que não quero falar a respeito disso hoje em dia até hoje não sei quem era eles decidiram conheciam minha família penso eu e mandaram um rapaz de entrega bater em nossa porta meus pais estavam brigando então eu abri a porta e tinha um homem com uma grande caixa de comida tudo o que você pode imaginar para esse dia de festa e ao lado no chão a bandeja com um peru dentro seu pai está eu respondi só um momento eu rapidamente entrei e agarrei meu pai não contei a ele quem estava na porta você tem que ir você tem que abrir a porta infelizmente meu pai não aceitou o presente ele estava zangado disse nós não aceitamos caridade foi bem enérgico a respeito foi uma experiência única em minha vida porque eu queria celebrar e por fim acabei celebrando com o restante de minha família mas meu pai não assimilou o fato de que estranhos podem ser caridosos estranhos podem lhe procurar e pode ser uma oportunidade para você receber um presente em sua vida meu pai logo após essa experiência deixou nossa família foi um período muito intenso em minha vida mas a beleza veio após esse evento essa é a razão pela qual estou aqui hoje não apenas para conversar com você sobre isso numa conversa na internet mas a razão pela qual eu faço o que eu faço é porque eu fui penetrado por essa bondade porque o significado que eu dei é que estranhos se importam estranhos se importam comigo então eu me importo com estranhos eu tenho que encontrar um jeito de retribuir eu prometo que encontraria um jeito de fazer isso então quando eu tinha 17 anos eu pensava no que fazer eu não era tão bem sucedido ainda mas eu alimentava duas famílias quando eu ia ao mercado pegava duas cestas e enchia de comida para duas diferentes famílias esse iria ser um jantar incrível e eu tinha iniciado a minha jornada e eu comecei alimentando uma família com cinco crianças e eu não tinha nenhuma pista do porquê o pai os tinha deixado isso foi o destino para mim no ano seguinte eu decidi movido pela emoção eu iria alimentar quatro famílias e eu não contava isso a ninguém e no ano seguinte foram oito e eu não fazia isso para ganhar estrelas mas eventualmente eu poderia ter ajuda eu envolvi meus amigos algumas pequenas empresas empregados se envolviam tenho muito orgulho em contar que trinta e poucos anos depois a situação agora com uma fundação junto com pessoas iguais a você nós alimentamos mais de três milhões de pessoas no ano passado em trinta e dois países então minha oferta final a você meu convite é una-se a mim vamos sair e tocar algumas almas vamos sair em ação de graças e vejamos quem podemos tocar eu não quero o seu dinheiro digo você é bem-vindo para contribuir com a fundação se você quiser mas não é disso que se trata eu realmente desejo que você tenha a experiência de tocar algum estranho por nenhuma boa razão exceto que é o certo porque eu não consigo lhe passar a experiência se você é bem-sucedido isso fará você se sentir mais do que sucesso dará a sua vida mais sentido se você está enfrentando desafios e entre em um lugar como o sul do Bronx você nunca esquecerá entre em um lugar com nenhuma eletricidade com pessoas passando fome ou com um homem que vive nas ruas e nós levamos essa linda cesta e enchemos com muita comida eu literalmente puro da van eu estava com esse maravilhoso homem do exército da salvação que dirigia para nós e eu pulava fora segurando essa grande cesta e dava essa enorme cesta para esse homem digo primeiro parecia chocado então ele começa a mostrar um sorriso e seus olhos se enchem de lágrimas quando estamos partindo é esse momento que você nunca vai esquecer você pode fazer isso você pode fazer isso sozinho você pode fazer isso com vários membros de sua família você pode fazer apenas duas cestas de comida que se sinta como uma dádiva que não é a ajuda que meu pai esperava mas uma dádiva que sinto como um presente algo especial e tudo o que você tem a fazer é acessar você pode se cadastrar lá e se tornar um coordenador se não sabe como eu lhe enviarei um livro de como fazê-lo temos um pequeno livro com anotações um pequeno livro que escrevi mostra como você pode mudar sua vida você pode dá-lo a alguém ou simplesmente manter os alimentos ou você pode fazer isso com sua família fazer isso com a sua companhia e ter esse espírito dentro de sua companhia de seus empregados pode fazer isso facilmente em todo o país em volta de todo o mundo temos enormes cestas que as pessoas vêm juntas você pode se unir ao grupo que faz isso esse é o meu convite eu enviei este vídeo com a esperança de que nos dias de festas adicione algum valor para lembrá-lo como eu sei que você sabe você pode prosperar não importa o obstáculo não importa a economia não importa o desafio os princípios são realmente básicos pegue de volta o controle da sua vida se você estiver indo bem é para dizer a você cara, você e eu estamos indo bem e temos responsabilidade de dar algo em volta não tanto responsabilidade mas uma oportunidade então, obrigado por me ouvir tanto tempo espero que seja útil a você não importa quantas décadas eu faço a partir disso existem pessoas lá fora sofrendo pessoas lá fora que você pode tocar e eu quero que essas pessoas sejam tocadas eu estou aqui porque eu penso que ajudei muitas pessoas em minha vida por causa de seus desafios porque alguém se importou e eu sei que você se importa também você continua assistindo a esse vídeo maluco obrigado por assistir espero que isso tenha sido útil para a sua vida de algum modo agradeço pelo seu tempo eu espero que nossos caminhos se cruzem num breve dia até lá viva forte viva compaixão e Deus lhe abençoe apenas aqueles que aprenderam o poder da sincera e generosa contribuição experienciam a mais profunda alegria da vida a realização verdadeira Anthony Robbins Fala pessoal tudo bom tudo beleza aqui é o Fernando do canal Lei da Atração O Segredo e hoje eu resolvi fazer trazer um conteúdo diferente um conteúdo muito impactante eu fui no evento do Anthony Robbins Brasil aqui em São Paulo e foi fantástico então eu resolvi gravar esse áudio dizendo algumas coisas impactantes que eu aprendi lá o evento foi simplesmente incrível transformador demais mas antes de mais nada antes de começar o vídeo já deixa o seu gostei no vídeo porque se você deixar para fazer isso depois você acaba esquecendo então já deixa o seu gostei no vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te impactar demais demais mesmo deixe seu comentário deixando a sua dúvida a sua sugestão se você participou do evento conta aí sua experiência de como foi lá nesse evento do Tony Robbins Brasil então eu fiz aqui um bloco de notas com algumas coisas muito importantes que eu aprendi nessa no evento do Tony Robbins tá bom e aqui tudo que ele ensinou que ele passou ali eu estou vou estar procurando passar algumas coisas aqui do meu modo tá de como eu percebi de como eu aprendi aquilo tá bom vou lendo aqui o bloco de notas e vocês vão aí me acompanhando nessa explicação se tiver alguma dúvida só deixa nos comentários vamos começar falando sobre a energia o seu estado de energia porque muitas vezes você quer conquistar a casa dos seus sonhos você quer conquistar o relacionamento ideal você quer ter mais prosperidade financeira você quer ter muito mais coisas só que o seu corpo a energia do seu corpo ela não acompanha então essa é uma parte muito importante você tem que exigir a energia do seu corpo você tem que fazer ela aflorar entendeu mais pra frente eu vou falar como você pode fazer isso é o seguinte é como se você estivesse num relacionamento se você tiver numa energia muito forte você tiver vamos dizer você é uma pessoa que tá sempre com a energia lá em cima alto astral agora aí no seu relacionamento a outra pessoa até a energia mais baixa por exemplo isso pode trazer alguns problemas para o seu relacionamento se caso vocês dois tiverem uma energia baixa ou média isso também não vai vocês não vão conseguir um relacionamento ótimo um relacionamento fantástico porque a energia de vocês está em médio pra baixo não entende o que eu estou querendo explicar então o ideal é que vocês procurem sempre estar melhorando e elevar a energia cada vez mais todos os dias de manhã comece com muita energia no seu dia entendeu o que você pode estar fazendo isso aqui uma coisa que a gente fez bastante no evento foi fazer alguns exercícios tipo a gente batia muita palma pulava muito por quê? porque isso fazia a nossa energia aflorar entendeu a gente conseguia se sentir muito mais presente ali no evento eu achei isso sensacional porque é uma coisa que muitos não fazem eu mesmo não praticava isso de todos os dias me movimentar fazer o meu corpo exigir a energia do meu corpo porque o meu corpo tem essa energia entende? e aí muitas pessoas falam ah, mas e o sono? o sono tem um impacto na sua energia? sim, o sono ele tem um impacto mas assim quem aí já dormiu oito horas vai se dormiu oito horas consecutivas ou até nove dez horas e se sentiu cansado depois de acordar você entende? então isso também é um pouco relativo às vezes tá? então exija a energia do seu corpo faça ela aflorar pra você gesticule use todas as partes do seu corpo isso faz a energia ficar muito mais intensa tá bom? fale com mais vontade com mais força e agora eu vou falar um pouco sobre o potencial o nosso potencial e a ação a crença e o resultado mais ou menos nessa ordem então vamos lá assim nós temos um potencial ilimitado um potencial ilimitado quando nós pensamos que chegamos num certo limite que não tem como melhorar mais a gente descobre que tem um próximo nível certo? então o nosso potencial é gigantesco quando o seu potencial é gigantesco você toma uma ação essa ação essa atitude gera o resultado e quando você consegue esse resultado você gera uma crença por ter aquele resultado entendeu? e já essa sua crença que é um dos fatores mais importantes é a crença essa crença vai te gerar um novo nível de potencial se a sua crença é que você faça que você consiga fazer muito daquilo você realmente vai conseguir fazer muito e aí você vai tomar uma ação pra fazer muito aquilo e depois você vai ter o resultado e vai cada vez conseguindo mais e mais se você tem uma crença de que consegue fazer pouco aquilo ou que não tem muita confiança de fazer aquilo o seu potencial que é ilimitado ele é baixa ele é baixa de nível entendeu? pra ficar de acordo com as suas crenças uma das coisas que eu aprendi é no poder da visualização de você estar visualizando várias e várias vezes o seu objetivo se você for falar em público por exemplo visualiza várias e várias vezes você falando em público com muita energia muito entusiasmo tá? porque o que isso acontece? a sua mente ela vai começar a acreditar naquilo vai se enraizar uma crença de que você consegue fazer aquilo logo o seu potencial se eleva se eleva mais do que você acreditava que era possível porque você tanto você treinar mentalmente o seu potencial vai se elevar junto entendeu? e aí isso vai gerar novas ações com mais intensidade com mais amor com mais paixão e vai criar novos e melhores resultados e isso é um ciclo essa foi uma das ações mais impactantes que eu aprendi tá? lá no evento vou procurar aqui outra parte pra estar falando aqui com vocês e disso que eu falei tudo a parte principal é mudar as suas crenças ok? e a outra frase impactante que eu ouvi foi para as coisas mudarem você tem que mudar pra você conquistar os seus objetivos você tem que mudar pra você conquistar o relacionamento dos seus sonhos você tem que mudar você tem que fazer as mudanças necessárias para que isso aconteça a próxima lição impactante que eu aprendi no evento foi que líderes são leitores no livro desperte o seu gigante anterior ele fala muito sobre isso que líderes são leitores a dica é a seguinte você procurar ler conteúdos de valor que agreguem para a sua vida 30 minutos por dia tá bom? essa é a dica de ouro a dica chave líderes são leitores leia todos os dias alguns minutos por dia procure sempre aprender coisas novas e faça coisas diferentes do que a maioria está fazendo pra você ter resultados diferentes grandes atletas repetem a mãe da repetição é a habilidade muitas pessoas se culpam de não conseguirem ter melhores resultados só que acontece as pessoas assim que tem muita alta performance muitos resultados elas praticam consistentemente tá? então pra você ter ótimos resultados não fica se ocupando continue praticando continue colocando em prática essa outra dica aqui eu já falei tinha falado no começo eu vou falar ela várias e várias vezes tá? porque ele abordou isso várias e várias vezes no evento que é assim que a nossa mente ela é controlada pelo nosso corpo a maneira que você se move determina como você se sente então é uma parte da fisiologia como você está se expressando como você está se expressando se você está cabisbaixo com o olhar pra baixo quando você fala com a outra pessoa você não olha nos olhos dela tudo isso indica que você está inseguro e você está transmitindo isso para a outra pessoa entende? então você precisa se policiar e procurar fazer as coisas de uma maneira diferente você precisa olhar as pessoas fixamente nos olhos falar com confiança precisa ter uma postura de confiança você entende isso? é algo que é transformador demais é algo simples de fazer você só precisa de uma motivação de um impacto para começar quando você começar a fazer isso vai ser aquele negócio que eu falei do potencial da sua crença vai melhorar o seu potencial você vai conseguir levar mais o seu potencial por causa disso a ação vai ser diferente e os resultados vão ser diferentes vão ser melhores vão ser constantes outra coisa impactante que eu aprendi no evento e eu vou levar isso pra mim é o seguinte é que o que queremos é mudar como nos sentimos aí eu te pergunto pra que você quer o carro novo pra que você quer a casa nova pra que você quer tantas coisas na sua vida diferentes sabe por quê? porque na verdade o que você quer é mudar a maneira como você se sente fecha os olhos imagina ter aquilo que você quer aquilo que você sonha e perceba como você está se sentindo bem quando você pensa nessas coisas quando você se vê fazendo aquilo com as coisas que você deseja que aquelas coisas estejam na sua posse veja como você está se sentindo então o que você realmente quer na vida é mudar a maneira como você se sente você não precisa esperar ter o carro novo ter a casa nova ter a vida ideal dos seus sonhos pra se permitir ser feliz você pode ser feliz agora você pode tomar a decisão de ser feliz agora só depende de você só depende de você querer você entende isso é algo muito transformador você pode se sentir feliz agora se decida ser feliz decida colocar mais energia mais entusiasmo no seu corpo procure abraçar mais as pessoas procure a felicidade busque porque ela é possível é só você querer querer ir atrás e fazer acontecer procure se treinar para sentir-se bem você tem que treinar para se sentir bem se você quer por exemplo se você é um jogador de futebol você é um atacante você tem que treinar muito para fazer gols certo? quem treina menos possivelmente vai ter menos chances menos habilidades para poder fazer os gols se caso é um atacante então você precisa se treinar para se sentir bem e como você pode fazer para se treinar? bom uma coisa que foi falado é que é o seguinte isso aí todo mundo tem a consciência a maioria tem a consciência mas nem todos praticam como que você vai se sentir bem logo de manhã assistindo noticiário 6 horas da manhã que só passa muitas coisas ruins tem muita coisa boa acontecendo no mundo também só que muitas vezes a mídia passa mais aquilo que traz mais audiência e muitas vezes falar de algo que está acontecendo que é bom não traz audiência então no caso poderia ser até prejuízo para eles você entende? é mais ou menos assim que funciona então vamos continuar aqui vamos continuar aqui a explicação e agora eu tenho uma pergunta para você refletir hoje se possível ainda tá bom e tudo que eu estiver falando aqui você pode fazer suas anotações beleza e se você quiser saber mais dicas é só acessar lá o meu blog www.fragipoder.com.br lá eu tenho vários conteúdos bacanas tá bom eu te convido a pensar e refletir sobre essa pergunta como você viveria se só tivesse sete dias de vida como seria sua vida se você só tivesse sete dias o que você faria quais são as pessoas que você estaria junto o que você estaria fazendo nesses seus sete dias é uma pergunta para você parar e refletir quem são as pessoas que estariam com você nesse momento quem são as pessoas que estariam ao seu lado o que você estaria pensando nesse momento o que você teria aproveitado mais na sua vida uma outra coisa que eu aprendi bem importante são as três perguntas para você se fazer sempre quando você tiver um problema alguma situação que você precisa resolver você vai poder pensar ou do lado positivo dela ou do lado negativo e aí a pergunta é a seguinte no que você vai focar você vai focar no lado positivo ou no lado negativo aquilo que você vai focar você vai sentir se você focar ficar focando sempre no lado ruim das coisas dos problemas você vai sentir cada vez pior entendeu você tem que focar nas coisas boas daquele acontecimento então o foco ele é igual o sentimento aquilo que você foca você sente procure focar a solução procure focar as vitórias a segunda pergunta que você tem que se fazer sempre é o que isso significou o que aquele acontecimento significou o significado ele é igual a emoção e a emoção é igual a vida então procure ressignificar procure se você tiver aquele é algo sentimento ruim sobre aquilo procure ressignificar para algo bom procure o lado positivo naquilo a terceira pergunta que você deve se fazer sempre é o que você decidiu fazer a respeito qual foi sua atitude quais foram as suas metas quais foram o que você quis fazer para estar resolvendo aquilo da melhor maneira possível e agora eu vou estar voltando e falar de novo sobre os nossos comportamentos e o nosso estado porque para você estar em um estado de poder um estado de entusiasmo você precisa mudar o seu comportamento eu falei que durante esse áudio vídeo eu estaria falando bastante sobre isso porque esse é um dos pontos mais importantes aqui desse conteúdo que eu estou te passando você tem que mudar o seu comportamento você tem que mudar a sua maneira de falar a sua maneira de pensar a sua maneira de interagir com as pessoas o seu aperto de mão ele tem que mudar entendeu o seu olho no olho tem que mudar tem que ser diferente você tem que se fazer presente a outra pessoa tem que sentir que você está ali entendeu você tem que você pode falar com mais firmeza você pode gesticular com mais firmeza com mais autoridade o melhor jeito de mudar o seu estado é mudando o seu corpo e os movimentos então uma dica que eu posso te passar assim que você acordar de manhã por exemplo vai algumas pessoas acordam de mau humor eu sei que é desafiador isso com o tempo você vai aplicando mais conforme você vê que isso realmente te influencia a ter um dia melhor um dia mais positivo um dia mais vibrante então eu te desafio a todo dia de manhã quando você acordar você pode ser no seu quarto sozinho ou sozinha se ninguém está vendo fecha a porta do seu quarto coloca uma música bem animada e começa a dançar começa a pular começa a sentir essa energia que vibra dentro de você procure se sentir melhor dançando faça alguma dança que você goste de fazer tá mas o importante é você mover o seu corpo faça exercícios faça alongamento tudo aquilo que te ajudar a fazer o seu corpo se mexer a se mover mais a ser mais intenso vai te ajudar a você mudar a sua fisiologia pessoal essas foram as dicas que eu aprendi que eu absorvi do evento do Tony Robbins Brasil foi um evento sensacional um evento incrível eu nossa eu fiquei muito feliz de estar participando naquele evento o evento tinha umas 11 mil pessoas mais ou menos era muita gente estava muito cheio lá só que é muito satisfatório você encontrar tantas pessoas com objetivos tão parecidos como o seu que tem tantas afinidades então gostei demais do evento e aí se você gostou das dicas que eu te passei aqui nesse vídeo que são as dicas são sacadas que eu aprendi que eu absorvi do evento Tony Robbins Brasil se você gostou deixa o seu gostei aqui no vídeo tá bom que isso ajuda demais aqui o canal deixa o seu comentário se você gostou dessa explicação se você quer saber mais dicas eu também participei do evento DSP desperte seu poder e se você quiser que eu faça um resumo dele com as principais coisas que eu absorvi os conteúdos que eu mais gostei deixa aí nos comentários que eu posso estar fazendo também tá bom um vídeo um áudio vídeo parecendo esse só que do evento do desperte seu poder com algumas coisas que eu aprendi que eu gostei muito também do evento do desperte seu poder recomendo fortemente é um evento transformador demais então é isso eu espero que esse vídeo esse áudio vídeo tenha impactado a sua vida de uma maneira fantástica eu desejo impactar muitas e muitas vidas então se você quiser você pode também estar compartilhando esse áudio vídeo para impactar o máximo de pessoas possíveis muito obrigado gratidão muito sucesso e até mais